Agora é a hora, vamos acionar o RTH. Eu vou ficar com a mão no pause aqui, se eu precisar pausar, né? Mas eu acredito que ele vai desviar, ó. Ele tá traçando uma rota ali. Eu acredito que ele vai desviar desse prédio, ó. Ele tá procurando... Meus amigos, olha só que eu vim apresentar pra vocês o mais recente lançamento da DJI, o Air 3S, esse novo drone que tá fantástico, meus amigos. Olha só, esse é o rádio RCN2, o RC2, né? Melhor, é o RC2, que acompanha aqui o DJI Air 3S. Esse novo drone, gente, que tá com uma câmera agora, com um sensor de uma polegada. Uns sensores 360 graus foram aprimorados. Ele vem com um sensor LIDAR aqui na frente, um sensor infravermelho, que promete desviar dos obstáculos e traquear agora uma pessoa, até mesmo à noite, né? Desviando dos obstáculos. Nós vamos testar na prática esse drone. Memória interna de 42 GB, slow motion a 4K 120 frames. É um drone espetacular, gente, tá? Um RTH avançado que vem surpreendendo aí, né? Vem revolucionando aí os mundos dos drones. E nós vamos botar na prática aqui o primeiro teste, o primeiro voo noturno com esse drone. Não conseguimos voar durante o dia ainda, nós ainda vamos fazer conteúdos durante o dia. Mas o primeiro voo vai ser agora noturno, já colocando ele pra me traquear aqui. Vamos fazer umas imagens noturnas e vamos testar o RTH avançado dele. Vocês vão conferir na prática tudo que esse drone pode te oferecer, tá bom? E vai ter muitos conteúdos com esse drone. Então, se você já não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra receber todas as notificações. E se você não me segue no Instagram, segue lá também, Francisco Drone Show, que a gente vai deixar muitos takes com essa máquina lá no Instagram também. Tá bom, galera? Então vamos lá? Bora pro teste? Partiu voar o DJI R3S. Pessoal, vamos lá então decolar aqui o R3S. Motores ativados. Prontinho. Drone já decolou. E vocês podem observar, gente, aqui em cima, né, do lado do sinal do RC, vocês podem observar que os sensores estão ligados 360 graus. Então, o drone funciona os sensores até mesmo no cenário noturno, né? Isso é muito legal. A ideia do voo, como eu disse pra vocês, é a gente fazer um traqueamento, né? Fazer um Active Track pra ver se realmente ele vai funcionar, se vai desviar dos obstáculos. E aí, então, depois a gente vai fazer umas imagens noturnas e testar também aí o RTH desse drone. Galera, ele já tá, ele já tá me traqueando. Deixa eu entrar aqui nas configurações aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa, gente. É, não vou... Depois a gente... Tem uma configuração que a gente pode aproximar, né, o drone da gente, né? Pra fazer um pouco mais próximo. Mas eu vou deixar ele nessa distância mesmo. Galera, é o seguinte, nós estamos gravando aqui em 4K, 60 FPS, tá? Olha a tecnologia desse drone. Nós estamos numa praça aqui, então vou me atentar aqui, porque tem as pessoas que caminham, né? Pessoas que vêm fazer uma corridinha, então a gente vai sempre se atentar aqui. Mas a ideia é essa, testar o traqueamento do drone, né? Mesmo em ambiente noturno. A gente faz esse tipo de teste, gente. A gente fica um pouco apreensivo. Mas, né, vocês podem observar aí na tela que conforme ele vai vendo os obstáculos, ele vai aparecendo nitidamente aí, né, os sensores trabalhando, né? E depois, assim que a gente fazer o Active Track, eu vou colocar também ele pra um voo mais alto, pra gente captar algumas imagens noturnas, pra vocês conferirem aí as imagens noturnas desse drone. e testar também o RTH avançado dele. Gente, olha quantas árvores aqui na frente, ó. Vamos dar, vamos entrar aqui. Olha só, vamos ver se ele vai se comportar bem aqui no meio dessas árvores. Tem bastante árvores mesmo. Gente, incrível, né? Vocês podem observar aí que os sensores ligados, né? Os sensores, ó, 360 graus funcionando, né? E olha aqui o labirinto de árvores que tem aqui, né? Meu Deus, ó, vamos entrar, vamos desviar pra cá. E ele vem se comportando bem, hein? Sensacional, gente. É o primeiro drone, é o primeiro drone com esse novo modo, né? É, funcionando aí o traqueamento, mesmo em ambientes escuros, né? Em ambiente noturno. Claro que se você entrar num breu, num lugar totalmente escuro, esse tipo de teste vai ficar bem difícil de você fazer. Mas em uma praça iluminada assim, né? Vai funcionar bem, até mesmo se você quiser colocar ele pra traquear um carro, uma moto, né? Vem aí funcionando muito bem. A gente tem bastante gente caminhando aqui, então tô me atentando aqui um pouco. Mas é, vocês podem ver que vem funcionando muito legal, né? Muito top, gente. Olha aí. E se eu for na direção do drone? Se eu for na direção dele? Vamos ver. Ó, tem árvore atrás dele, ó. Ó. Tem árvore atrás dele. Gente, eu confesso que eu quero testar ele nesse método, mas assim, durante o dia eu quero botar ele numa situação mais complicada. Durante a noite, eu tô fazendo aqui, mas tô fazendo com medinho, viu? Tô fazendo com um certo medo, porque é, tá escuro, né? Os sensores estão trabalhando? Estão trabalhando, mas é, gente. É um drone muito caro, uma tecnologia absurda, mas assim a gente fica um pouquinho com medo de fazer esses testes, né? Vamos lá, vamos passar aqui no meio dessas árvores de novo. O pessoal caminhando ali, vamos entrar aqui. Vamos sair pra cá, vamos dar uma corridinha? Vamos dar uma corridinha, que eu quero fazer também o teste. Pegar umas imagens noturnas, testar o RTH avançado, esse voo também, esse teste. Não, como esse? Não ficar, não... Uma criança ali, eu achei que ela ia em direção do drone. Esse vídeo também não se estender demais, né? Olha que bacana, gente. Vamos lá. Testando aqui. Testando aqui. Vamos lá. Vamos passando aqui no meio das árvores. Eu vou voltar ali praquele ponto que eu estava. Vamos entrar aqui, ó. Olha quantas árvores, né? Sensacional, gente. Sensacional. E aí a gente vai captar umas imagens noturnas desse drone, tá? Olha que bacana, gente. Meu Deus. E o RTH desse drone, gente, tá sensacional. Mesmo sem GPS, você decola ele de dentro da sua casa, você sai pela janela e você consegue depois fazer esse drone voltar e entrar pelo mesmo lugar que ele saiu, né? E pousar na sua sacada, né? É incrível, realmente, a tecnologia que está nesse drone, ó. Gente, está mais que testado, tá? Vocês já viram aí que está funcionando 360 graus aqui os sensores, né? Entrei aqui nas árvores. Tem alguns patinéis aqui. Poderia até pegar. Mas o intuito desse voo, hoje, é a gente fazer também umas imagens noturnas. Vamos entrar aqui de novo, ó. Pra gente ir ali. Olha só. Meu Deus, gente. Olha só, olha só. Meu pai, cara. Gente, eu passei. Confesso que, olha, tranquei agora, viu? Você é louco. Mas show de bola. Funcionando perfeitamente. Eu vou parar aqui e aqui a gente vai captar agora umas imagens noturnas com ele. Tá, eu vou parar aqui e vou desligar aqui o Active Track. Olha que maneiro, gente. Vocês podem observar que aqui em cima o tempo todo ligado, né? Nesse mapinha aqui do lado esquerdo, se eu vou colocar aqui em modo alto, ele começa, olha só, ele começa a fazer um traqueamento em mim e fazer alguns takes automáticos, né? Conforme eu for andando, me movimentando, ele começa a fazer uns takes de mim, fazendo aí órbita, fazendo foguete, enfim, vários takes de mim aí, né? Isso aí também é bem legal. Eu vou desligar aqui, vou abaixar ele, né? Não vou mais continuar com o Active Track. Vou cancelar aqui. Vou cancelar aqui. E agora nós vamos, então, captar algumas imagens noturnas com esse drone, gente. Eu tô sem meu banquinho, então vai sem banquinho mesmo. Vamos lá. Depois a gente vai testar o RTH dele, tá, gente? Agora vocês vão acompanhar aqui umas imagens desse drone durante a noite, né? Vamos... Depois a gente vai acionar o RTH pra testar aí o RTH desse drone. Já estamos com 7 minutos de vídeo aqui, né? De voo. Olha as imagens, gente. Depois vocês vão comentar aí o que vocês estão achando da qualidade da imagem desse drone. Lembrando que nós estamos gravando aqui em 4K 60fps, tá? Nós vamos fazer um voo aqui sobre esses prédios. Tem uma iluminação muito bonita aqui, né? Nesses prédios. A gente vai fazer umas imagens aqui noturnas e depois testar o RTH avançado dele. Vamos testar o zoom também, né? Vamos ver a qualidade do zoom desse drone. Olha só que bonitas imagens aqui, gente. Ó, os prédios aqui em cima, né? Alguns prédios com piscina. Muito legal. A gente também não vai voar muito alto só aqui na copinha dos prédios, né? Vocês podem observar aqui os sensores continuam ligados 360 graus. Olha só lá em cima. O canto superior direito do vídeo. Eu vou estar disponibilizando pra vocês, amigos, a imagem do drone e também a imagem da gravação de tela aqui do rádio RC2, tá? Olha lá a ponte estalhada. Vamos dar um zoom nela lá. Vamos ver a qualidade do zoom. Nós estamos usando a câmera principal do drone. Olha aí a aproximação aqui com o zoom, né? Um zoom digital. Não é um zoom óptico, mas atende bem também sem perder muita qualidade, né? E se você usar a outra câmera, você consegue um zoom até de nove vezes. Porém, pra mim, alternar de uma câmera pra outra aqui, eu tenho que parar a gravação, né? Então, talvez numa atualização próxima da DJI, né? Eles possam fazer alguma atualização pra isso... Você alternar de uma câmera pra outra sem precisar cancelar a gravação, né? Vamos lá. Vamos dar um passeio aqui. Vamos captar algumas imagens aqui à noite com esse drone. Aqui na copinha dos prédios. Olha que maneiro, gente. Cidade de São José dos Campos. Nós estamos aqui voando. Olha lá a imagem do anel viário, a viaduta que passa ali próximo. Vamos dar um cheguinho ali. Vamos captar algumas imagens ali bem próximas também. Gente, esse drone em modo esporte, ele chega numa velocidade de quase 100 km por hora. Quase 100 km por hora. Ele chega em modo esporte, né? Olha só, em modo normal aqui, nós estamos a 51 km por hora, 52. E em modo esporte, ele chega numa velocidade muito, 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 muito forte, muito alta, né? Quase 100 km por hora. Em modo esporte, é uma boa velocidade, né, gente? Ele chega, acho que se eu não me engano, 98 km por hora. Mas olha que belas imagens. Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar ele aqui no modo esporte. Olha, coloquei no modo esporte, os sensores estão automaticamente desligados, né? Você colocou em modo esporte, os sensores na hora já desligam, né? Mas vamos ver aqui a velocidade que a gente alcança aqui com ele. Em modo esporte, em linha reta, 74 km por hora. Porque eu vi uma informação que ele chegava a 98 km por hora. Não sei se vai chegar. Vamos ver, aqui está 75, ó. 75 km por hora. Então, não passou de 75, gente, ó. Talvez, não sei se é alguma atualização que virá mais pra frente. Mas em modo esporte, chegou a 75. E a informação que eu tinha, é que ele chegava a quase 98 km por hora em modo esporte. Mas aqui, nesse voo, nesse teste, não chegou. Olha, coloquei em modo normal de novo. Na hora, os sensores já ligou. Os sensores já estão ligados novamente. Na hora aqui, já voltou os sensores, né? Então, olha que imagem bonita, gente. A iluminação, né? Aqui dos prédios. Olha que bonita essas imagens, hein? Nós estamos voando bem próximo aqui aos prédios, bem na copinha dos prédios aqui, fazendo essas imagens. Olha que bonito esse condomínio, hein, gente? Muito top, hein? Muito show. Vamos fazer uma imagem aqui desse condomínio pra vocês verem, né? As imagens noturnas aqui desse drone. Olha que top, gente. Muito show. Vamos passar aqui por cima. Vamos pegar umas imagens mais... Desse outro lado aqui agora. Muito show, hein? Pessoal, se você não me segue no Instagram, segue lá, Francisco Drone Show. Vou estar colocando alguns takes, algumas fotos bem legais lá no Insta também com esse drone. Então, segue lá também, Francisco Drone Show, pra você também estar podendo curtir essas imagens, né? Ali o lado da Ponte Estaiada que a gente foi. Toda a cidade de São José dos Campos. Vamos dar uma olhadinha ali na Via Dutra. Vamos dar uma olhadinha na Via Dutra. Ali, sentido... Né? Desse lado aqui, sentido São Paulo. E do outro lado, sentido Rio de Janeiro. Ali, sentido São Paulo. E por esse outro lado aqui, sentido Rio, né? Cidade de São José dos Campos. E aqui é a Via Dutra. Mais pra frente ali, nós temos o Vale Sul Shopping. Aqui, se eu não me engano, o estacionamento do Carrefour, né? Se eu não me engano, aqui é o Carrefour. Isso mesmo. Vamos dar um zoom ali no outdoor do Carrefour. Olha lá. Aqui o estacionamento do Carrefour. Aqui é a Via Dutra. E se eu for mais pra frente aqui, lá do lado direito, a gente tem o Shopping Vale Sul também. Essa região é uma região bonita, né? Porque é a região do Aquários, com muitos prédios. Então, a ideia foi estar vindo aqui fazer esse voo, até pra gente ter aí a noção, né? De como seriam as imagens aqui com esse drone durante a noite. Olha só que bacana, gente. Sensacional, hein? Se você estiver gostando das imagens, comenta aí. Comenta aí o que você achou das imagens. E a nova tecnologia, né? Que esse drone vem trazendo aí. Principalmente os sensores, né? De obstáculos, o RTH avançado. Realmente que tá bem legal, né? Vamos fazer um teste aqui com o RTH, gente? Vamos? Vamos lá, então. Eu tô lá no meio da praça. Eu vou acionar aqui o RTH. Vamos lá. Vou acionar aqui o RTH. Return to home. Return to home, andamento. Ele traçou uma linha ali já, né? Já traçou uma linha ali. E agora ele vem na minha direção. Apesar que a gente tá aqui acima dos prédios, né? Como nós estamos fazendo um voo por cima do prédio, não vai ser muito dificultoso pra ele voltar aqui, né? Mas, se eu entrar também atrás de algum dos prédios, ele promete traçar uma rota desviando e voltando, né? Isso é bem legal. Eu já tô logo aqui embaixo, ó. Ele já tá vindo, ele já... Ó, ele vai agora ver que eu tô aqui embaixo. Ele vai começar a descer. Eu vou cancelar aqui o RTH. Vou pegar mais umas imagens desses prédios, gente. Olha que top, hein? Mais umas imagens. Olha só que bonito. Vamos chegar ali, mais próximo desse prédio aqui, ó. Dei um zoom nele ali. Vamos chegar um pouquinho mais próximo dele ali. Vou pegar uma imagem bem de pertinho desse prédio que tá bem bonito, hein? Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Vamos dar um cheguinho bem pertinho aqui desse prédio. Olha que show. Nossa! Sensacional. Olha a qualidade, gente, da imagem. Olha que maneiro. Eu não vou dar um zoom agora, senão eu vou entrar dentro do apartamento ali com o zoom, né? Então eu não vou dar um zoom aqui. Mas o que eu posso fazer aqui, gente, é passar mais próximo aqui aos prédios pra gente testar esse RTH, né? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos entrar... Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos ver se a gente entra atrás de uns prédios aqui. E aí a gente aciona, então, o RTH dele, tá? Vamos testar aqui. Ó, vamos entrar atrás aqui, que aqui tem uns prédios altos. Olha que bonito, gente. Que imagem linda, né? Realmente tá muito show aqui as imagens desse drone. Olha que maneiro. E aqui, ó, deixa eu ver... Aqui a gente entrou praticamente atrás desse prédio, né? Deixa eu entrar mais, entrar um pouco mais. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Aqui, mais um pouquinho aqui, bem entre os prédios aqui, ó. E agora sim, ó. Agora eu vou... Ó, agora nós estamos atrás desse prédio, tá vendo, gente? Ó, estamos atrás dele. Agora é a hora. Vamos acionar o RTH. Eu vou ficar com a mão no pause aqui, se eu precisar pausar, né? Mas eu acredito que ele vai desviar, ó. Ele tá traçando uma rota ali. Eu acredito que ele vai desviar desse prédio. Olha, ele tá procurando uma rota segura. Ele já detectou aqui esse prédio do lado direito. Ele já detectou e ele vai passar do lado. A ideia é essa. Vamos ver. Meu Deus, que medo. Eu tô com o dedo no botão do pause aqui, gente. Qualquer coisa eu aperto o pause. Mas olha aí, passou, desviou do prédio. Meu Deus, cara. E olha só como ele vai traçando uma linha. A impressão que eu tenho, gente, é que essa linha verde, ó, ele procura os obstáculos pra ver se não tem obstáculos nas laterais, né? É isso que eu percebo, essa linha verde. Como ela fica balançando, ó, do lado esquerdo pro lado direito, ela fica vendo se vai ter algum obstáculo próximo que o drone pode bater e aí pra que ele possa desviar, né? Eu entendo que seja isso, talvez, né? Porque ele vai fazendo tipo uma cobrinha, né? Sensacional, hein? Meu Deus. Agora sim, ele já sabe que eu tô ali embaixo. Olha, ele vai começar agora a descer. Olha lá. Vindo já na minha direção. Vindo já na minha direção. Meu Deus, cara. Que maneiro, gente. Sensacional, cara. Meu pai. E aqui é um ponto um pouco mais escuro, tem bastante árvores e agora ele vai começar a descer. Eu tô aqui bem próximo, né? Eu andei um pouquinho. Mas agora ele vai começar a descer. E realmente tá show de bola, gente. Show de bola. Meu Deus, tem um patinete ali olhando pra mim. Tem um patinete ali olhando pra mim, gente. Que vontade de pegar o patinete pra mim... Deixa eu cancelar aqui o RTH. Vou cancelar aqui. Vou cancelar aqui o RTH. E... Cara, muito louco. Gente, o que eu posso fazer aqui pra gente testar mais um pouco esse RTH? Tem bastante árvores ali. O que eu posso fazer é o seguinte, ó. Vamos lá. Tô gravando aqui. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas nós estamos testando aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos entrar ali no meio das árvores. Vamos entrar ali no meio das árvores e a gente aperta o RTH. Novamente, pra ver como que ele vai se sair, né. Vamos entrando aqui, ó. Tô olhando aqui na telinha, tá. Olha aí os sensores funcionando. Só que aqui é uma praça, como eu disse pra vocês. Eu tô com... Ficar um pouquinho preocupado, né. Devido... De encontrar as pessoas andando aqui. Mas olha aí. Nós passamos aqui algumas árvores. E... Deixa eu ver. Eu tô lá na frente, né. Eu vou apertar o RTH aqui. Vamos ver o caminho que ele vai fazer. Opa! Vamos apertar de novo. Agora sim. Olha lá. Vamos ver. Olha aí, gente, ó. Ele vai fazer o mesmo trajeto, ó. O mesmo trajeto, voltando. Ele não sobe. Ele não subiu. Ele veio, detectou os obstáculos ali. Tá voltando. Meu pai, cara. Eu apertei o pause aqui, porque eu achei que ele fosse subir. Então eu apertei o pause, né. Mas se vocês puderam ver aí que realmente... Cara... Gente, uma tecnologia absurda desse drone. Prometo fazer novos testes pra estar trazendo aqui pra vocês no canal. Principalmente durante o dia. De bicicleta, colocando ele numa situação mais complexa. Me traqueando de bicicleta também. Lá no Parque da Cidade, que é um local muito bacana. Com bastante árvores e bastante trilha. Vou colocar ele lá também durante o dia pra me acompanhar de bicicleta. E vamos testar mais precisamente o RTH avançado desse drone. Eu quero fazer... Eu quero me encontrar algum local onde eu possa também um subsolo de algum prédio. Um estacionamento em algum subsolo. Decolar ele e testar o RTH avançado. E você vai conferir tudo aqui no canal. Então, se você não é inscrito, deixa o like. Aliás, se você não é inscrito, se inscreve. Pra você não perder nenhum vídeo. Pessoal, quero deixar um convite aqui. Esse drone é um drone sensacional. E se você quiser concorrer a um R3S Combo como esse. O link do grupo da Ação Entre Amigos. Toda semana nós estamos sorteando um drone top como esse. Então participe das Ações Entre Amigos do canal. O link do grupo vai estar aqui na descrição do vídeo. Link do grupo aberto. Pra você participar do grupo de troca de ideias. Tirar dúvidas e informações. Link vai estar aqui também na descrição do vídeo, tá? E se você quiser comprar um drone igual a esse. Com o melhor preço do Brasil. Vou deixar o contato do Hugo. Da H2 Drone aqui também. Ou você pode entrar em contato comigo também. Mas se você entrar em contato direto com o Hugo. Não deixe de falar que você veio através do canal do Francisco Drone Show. E pede aquele desconto especial que o Hugo vai te dar. Beleza, galera? Então, eu vou encerrando por aqui. Esse teste top com esse drone. Me segue no Instagram pra você acompanhar também os takes que nós vamos estar deixando lá. Beleza? Pessoal, um grande abraço. Obrigado a todos que acompanhou. Tá bom? Eu vou encerrando por aqui. Top. Top demais. Primeiro drone com essa tecnologia de desvio de obstáculos num cenário noturno. Muito top, gente. Tá bom? Um abração. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fui. Deixa eu pegar o bichão na mão aqui. Eita. Caraca, que top, gente. Muito top. Olha, impressionante. Muito show. Meu Deus, vamos lá. Vamos desligar o bichão aqui. Eita. Eita. Transcrição e Legendas Pedro Negri